E hoje nesse vídeo resolvemos trazer para você a história do moderno e desejado Fiat Tipo, um belo hatch que fez bastante sucesso no seu país de origem e também no Brasil. Porém, um detalhe acabou queimando a sua imagem, e isso de uma certa maneira acabou prejudicando as suas vendas e também influenciando em sua rápida saída do mercado brasileiro. Veja este vídeo do início até o final para descobrir detalhes como suas novas versões, novas opções de motores, e por qual motivo este veículo pegava fogo. A história que vamos conhecer hoje é a do belo e moderno Fiat Tipo, porém, a sua história não começa no Brasil como talvez você possa pensar, mas sim na Europa e muito antes do que você pode imaginar. E para entendermos melhor o rumo desta história, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo, para ver onde e como tudo começou. Na Europa, a Fiat já vendia desde 1978 Fiat Ritmo, um carro que se destacava pelo seu visual bem à frente do seu tempo, marcado pelo desenho da dianteira que trazia detalhes como faróis circulares, grade e para-choque formando um único conjunto, lateral com maçanetas das portas embutidas, lanternas traseiras retangulares e pelo interior bastante confortável. Com o passar dos anos, este veículo foi recebendo várias atualizações em seu visual, mas depois de 10 anos em produção, a Fiat viu que já estava na hora de substituir o ritmo por um veículo com o desenho mais atual e moderno. Com base nisso, começaram os desenvolvimentos para a produção desse novo veículo, e depois de um certo tempo, a fábrica italiana de automóveis apresentou em 1988 o seu novo hatch de porte médio, o Fiat Tipo. Logo de início, este veículo começou a fazer bastante sucesso, graças ao seu belo visual que seguia a tendência da época, marcado por linhas retas e quadradas que resultavam em um visual bem esportivo. Embaixo do capô, o Fiat Tipo era equipado com duas opções de motores. O primeiro a gasolina, era oferecido com uma vasta gama de opções que ia desde 1.1 litro até o 2.0 de 16 válvulas. Já a segunda opção movido a diesel, trazia os motores de 1.7 diesel com 57 cavalos, 1.9 diesel de 65 cavalos e o motor 1.9 turbo diesel com 90 cavalos. Em julho de 1993, o Fiat Tipo ganhou a opção da carroceria de três portas e uma leve reestirização na sua dianteira, e que apesar de simples, estas alterações deixou o seu visual bem mais atual. Já em outubro de 1995, o Fiat Tipo saía de linha para dar lugar aos novos Fiat Bravo e Fiat Brava. Pois pronto, já que você pôde conhecer um pouco sobre a história desse veículo em seu país de origem, agora chegou a vez de você também conhecer a sua história por aqui. A história do Fiat Tipo no Brasil se inicia em setembro de 1993 quando a Fiat resolve trazer este veículo importado da Itália. O modelo vendido por aqui era basicamente o mesmo veículo vendido desde 1988 na Europa, porém, o modelo já trazia nova frente com faróis e piscas mais estreitos. Além disso, também vale destacar a grade de refrigeração do motor pintada na cor do veículo, e que trazia ao centro, uma abertura retangular para a refrigeração do motor. Já o para-choque com desenho envolvente, vinha pintado de preto. De início, o Fiat Tipo só era disponível na carroceria de duas portas, mas com pouco tempo depois, surgiu a opção com quatro portas. Além disso, também vale destacar a sua ótima área envidraçada, os repetidores de setanos para-lamas dianteiros e o friso emborrachado marcando toda a sua lateral. Enquanto na parte traseira, o visual era completado pelas enormes lanternas verticais e pela tampa do porta-malas com abertura até o para-choque. Ah, uma curiosidade que talvez você não saiba, é que a tampa do porta-malas do Fiat Tipo não era do mesmo material do restante do carro como talvez você possa pensar, mas sim de plástico e de alta resistência. E você, sabia dessa curiosidade? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Em relação às bagagens, o seu porta-malas tinha uma capacidade de 246 litros, o que era até aceitável para o porte desse veículo. No início de suas vendas, o Fiat Tipo só era disponível em uma única versão de acabamento, mas que colecionava qualidades como um ótimo acabamento interno e detalhes como o revestimento das portas e dos bancos em cores mais claras. Além disso, o Tipo também trazia vários itens de série como direção hidráulica com ajuste de altura, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas nas portas, banco do motorista com ajuste mombar e opcionais como ar-condicionado e teto solar. Outra qualidade bem elogiada, era o seu excelente espaço interno com capacidade para levar até cinco pessoas com muito conforto. Mais uma qualidade que também vale a pena mencionar, era a sua suspensão independente nas quatro rodas, o que privilegiava em um rodar macio para todos os seus ocupantes. Na parte da frente, o Tipo trazia um belo painel de linhas retas, com detalhes como saídas da ventilação forçada com desenho retangular, console central, porta-objetos e alto-falantes na parte superior do painel. Já o seu painel de instrumentos era bastante completo, e trazia informações como velocímetro, marcador de nível de combustível, conta-giros, luzes espias e mais três marcadores em um espaço retangular bem ao centro do painel, com mais informações como marcador da temperatura do líquido de arrefecimento, econômetro e relógio analógico. Enquanto o volante é de quatro raios e o câmbio é um manual de cinco marchas. Embaixo do capô, o Fiat Tipo era equipado com um motor de 1.6 litros dotado de injeção eletrônica monoponto, que desenvolvia potência de 82 cavalos e 13 quilos de torque, a 3.000 rpm. Com essa potência aliado ao seu peso de 1.100 quilos, o Fiat Tipo acelerava de 0 a 100 em 15 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 160 km por hora. Agora falando sobre consumo, este veículo fazia médias de 9 km por litro na cidade, e até 13 na estrada. E na sua opinião, o seu consumo era esse mesmo? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Com todas essas qualidades e com o preço bem atrativo de 17 mil dólares, o modelo fez bastante sucesso e já no ano de 1994, a Fiat lançou a versão SLX dotada de um motor mais potente. Essa nova versão só era disponível apenas na carroceria de quatro portas e trazia vários detalhes interessantes, como retrovisores e para-choques com a parte inferior pintado na cor do veículo, faróis de neblina, rodas de alumínio aro 14 e freio a disco nas quatro rodas com opção de freios ABS. Por dentro, a versão SLX também trazia o banco do motorista com ajustes de altura e de apoio lombar e apoio de braço central dianteiro. Embaixo do capô, a versão SLX era equipada com um motor de 2.0 litros de duplo comando com injeção multiponto, que desenvolvia a potência de 109 cavalos e 16 quilos de torque a 2.750 rpm. Com base nesses números, o Fiat tipo SLX acelerava de 0 a 100 em 12 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 188 km por hora. Já no final desse mesmo ano, a Fiat lança a versão esportiva do seu hatch, o Fiat tipo 2.0 16 válvulas, ou seditvalvore, para os mais íntimos. Esta nova versão se diferenciava das outras versões por ter um visual mais esportivo, marcado pelas novas rodas de alumínio aro 14, pelas saias laterais, pelo filete vermelho nas laterais e nos para-choques, além de novas lanternas traseiras e pela inscrição seditvalvore, na moldura da placa traseira. Por dentro, o modelo também trazia bancos esportivos recaro, volante revestido em couro e painel de instrumentos mais completo, com manômetro e termômetro de óleo. Embaixo do capô, esta versão era equipada com um motor 2.0 de 16 válvulas, que desenvolvia a potência de 137 cavalos e 18 quilos de torque a 4.500 rpm. Com toda essa potência, aliado ao seu câmbio manual de 5 marchas, o Fiat tipo seditvalvore acelerava de 0 a 100 em apenas 9,8 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 206 km por hora, números bastante interessantes para a época. Com pouco tempo de mercado, o Fiat tipo conseguiu a proeza de ser um dos veículos mais vendidos do Brasil. Talvez o seu expressivo número de vendas esteja associado a uma farta lista de equipamentos de série, aliado a um preço bem em conta e também ao seu visual, que era bem bonito para a época. Porém, em fevereiro de 1995, o governo subiu a alíquota de imposto de importação de 20 para 70%. Com isso, ficou muito caro para a Fiat trazer o tipo importado para o Brasil. Outro fator que dificultou a vinda do modelo importado foi de que o Fiat tipo deixou de ser produzido em seu país de origem, então, a melhor solução para a Fiat foi fabricá-lo no Brasil. Já para o ano de 1996, foi marcado pelo lançamento do Fiat tipo 1.6 MPI nacional, que agora só era disponível apenas na carroceria de quatro portas, enquanto as versões de duas portas, a SLX e o esportivo Seditvalvary, deixavam de ser produzidas. O modelo nacional perdia o status de veículo importado, mas ganhou novas rodas de alumínio e airbag de série, se tornando assim o primeiro carro nacional a ser equipado com airbag. Já a sigla MPI, que dava origem à nova versão do modelo nacional, era em alusão ao novo sistema de injeção multiponto do motor 1.6, que agora desenvolvia a potência de 92 cavalos. Agora, a história do Fiat tipo estava seguindo o caminho certo para continuar com o seu sucesso de vendas, porém, uma falha acabou mudando para sempre a história desse veículo no Brasil. Vários casos de incêndios envolvendo os modelos 1.6 importados de 93 a 95 começaram a surgir pelo Brasil. A Fiat até que tentou solucionar esse problema com o recall, mas os casos de incêndios continuavam a surgir. Já no segundo recall, a Fiat conseguiu descobrir por qual motivo resultava nos incêndios dos modelos importados, e estes incêndios começavam da seguinte maneira. Ao manobrar o veículo de um lado para o outro durante várias vezes, uma das maneiras do sistema hidráulico da direção não suportava a pressão exercida por esses vários movimentos, e vazava o fluido da direção hidráulica sobre o escapamento extremamente quente, dando a partir daí, o início do fogo. E como o cofre do motor a vários materiais inflamáveis como borracha, plásticos e mangueiras de combustível, rapidamente o fogo se alastrava pelo cofre do motor. E mesmo depois de todos esses problemas solucionados, o Fiat tipo ficou com a sua imagem queimada, e isso de uma certa maneira, acabou prejudicando as suas vendas. Outro fator que também acabou prejudicando as suas vendas, foi o fato de que o modelo passou a ser nacional, e o tipo acabou perdendo o brilho de veículo importado, e isso de uma certa maneira, também acabou prejudicando as suas vendas. E depois de todos esses ocorridos, as suas vendas foram ficando cada vez mais fracas, e em 1997, a Fiat anunciou o seu fim de produção. Em um resumo sobre os dois fatores que prejudicaram as suas vendas e também influenciaram no seu fim de produção, foi o fato de que o modelo perdeu o status de carro importado, já o segundo fator foi por causa dos vários casos de incêndios envolvendo os modelos 1.6 importados. Em 2015, o novo tipo foi lançado na Europa nas versões sedã, perua e hatch, mas vamos deixar essa parte com mais detalhes para outro vídeo. E você, já teve um Fiat Tipo? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.